Quer saber como ganhar dinheiro no Spotify com podcasts? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Fala meu querido, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Márcio e seja bem-vindo ao meu canal, Jovem Empreendedor. Aqui eu te ensino a ganhar dinheiro na internet ou te tiro dúvidas sobre o mundo do empreendedorismo. E no vídeo de hoje, vou te mostrar como ganhar dinheiro no Spotify com podcasts. Da forma que eu vou te mostrar aqui, você não vai ganhar apenas com o Spotify, como outras plataformas também, onde dá pra você colocar o teu podcast. O podcast, se você não sabe o que é, é como se fosse um programa de rádio, só que para a internet e que você pode ouvir em qualquer lugar aí, inclusive no Spotify. E o podcast é muito bom para quem tem canal no YouTube. E eu vou te mostrar aqui, inclusive também, como que eu faço pra produzir os conteúdos para o meu podcast. Mas primeiro, antes de eu entrar nesse assunto, se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia a uma da tarde. E agora vamos para a tela do meu computador para eu te mostrar aí como ganhar dinheiro com podcasts no Spotify. Esse aqui já é o meu podcast e está no Spotify. É a versão aqui do canal em podcast. E se você ainda não conhecia, fixado nos comentários, eu vou deixar o link aí do podcast que você vai cair direto aqui no Spotify. Aí basta seguir lá, clicando aqui nessa opção. Bom, Márcio, como que você faz para ganhar dinheiro com esse podcast? No podcast, você ganha dinheiro com anúncios que você fala durante o seu podcast. Só que esse dinheiro você não vai ganhar diretamente da plataforma Spotify. Porque até o momento, aqui no Brasil, eles não disponibilizam aí anúncios, assim como funciona no YouTube ou na monetização de vídeos aí no Facebook. Então, para você estar ganhando dinheiro com o seu podcast no Spotify, vamos utilizar aqui a plataforma Anchor. Que ela, inclusive, é agora do Spotify, porque o Spotify comprou ela. Na época que eu criei meu podcast, ela era apenas da Anchor, mas agora a Spotify comprou. Como você pode ver aqui, ele não vai divulgar apenas no Spotify. Tem essas outras plataformas aqui também, como a Apple, a Breaker, a Google Podcasts, entre outras aqui. E como que eu faço para estar criando a minha conta aqui na Anchor? Então, para mim, estar começando a divulgar aí o meu podcast. O site é esse aqui, Anchor.fm. E eu vou deixar também fixado nos comentários, para você cair direto nessa tela aqui. Aí, como você ainda não tem conta, você vai vir aqui em Get Start. Aí, aqui você vai pôr o seu nome, o teu e-mail e uma senha. E vai clicar que você não é robô. Vai clicar aqui e vai clicar em Sign Your Up. Assim, você vai estar criando aí a tua conta na Anchor gratuitamente. E está começando aí o seu podcast. Aí, ele vai te enviar um e-mail, você confirma e está criada a sua conta. Após isso, vai ficar assim. Aí, você vai clicar aqui nesse lápis e vai poder pôr o nome no seu podcast. Pôr uma descrição para o seu podcast, que vai aparecer aqui na lateral, aqui no sobre, no Spotify. Aqui, você vai poder pôr uma imagem no teu podcast. Aqui, você pode selecionar qual a categoria do seu podcast. E aqui, a linguagem que você fala. E aqui, você deixa como um clean se você fala um conteúdo educativo ou nada que tenha conteúdo mais de 18. Se for conteúdo mais de 18, clica aqui em explicit. Já aqui, você vai pôr o seu nome, o teu e-mail e pode pôr um site também, se o seu podcast tiver. Aí, aqui, você pode pôr uma URL personalizada para o teu podcast. Por exemplo, o meu aqui. Para você encontrar ele, você coloca anchor.fm.jovemempreendedor.br. Aqui, você seleciona a cor que você quer que fique no fundo. E aqui, você pode pôr as redes sociais aí do seu podcast. Eu já coloquei aqui no meu canal no YouTube, minha página e o meu Instagram. Depois de você ter configurado tudo isso aqui, você vem aqui em dashboard de novo. E pronto, o básico já vai estar feito aí no teu podcast. Aí, agora, o segundo passo é criar o teu conteúdo. Tá, Marcio? Eu já configurei tudo isso aqui. E agora, como que eu faço para estar enviando os meus arquivos de áudio aí para podcast? Você vem aqui em novo episódio e vai clicar aqui. E vai buscar o arquivo no teu computador. Vou pegar esse aqui de exemplo, ó. É um arquivo de áudio. Ele pode ser arquivo MP3, inclusive. Aí, ele vai carregar aqui e aqui tem algumas funções com os áudios que você pode utilizar se você quiser também aí no teu podcast. Inclusive, aqui em recorde, você pode gravar ao vivo aí o teu podcast e mandar direto para a plataforma. Mas eu recomendo que você grave fora da plataforma aqui, porque pelo menos você pode editar ali caso você queira alterar algo. Porque aqui ele não te dá essa opção de você fazer os cortes, se você quiser. E aqui é a transição que você pode pôr. Vou pegar aqui uma transição. Eu normalmente uso isso aqui, ó. Clico em mais. Aí, coloco ela aqui em cima, arrasto, né? E se você quiser pôr anúncio da própria plataforma Anchor, você pode clicar aqui, ó. Em ADD e Sponsored Segment. Só que eu vou te mostrar como você faz para ativar sua conta lá no decorrer do vídeo. Então, fica comigo até o final aqui. Vou clicar aqui nela, aí. E ele já aparece esse sinalzinho de moeda. Eu normalmente coloco aqui no começo já para o anúncio ser exibido antes de começar o meu podcast. Aí, depois que você fez isso, você vai clicar em salvar. Aí que você pode pôr o nome desse episódio e uma descrição. Aqui você pode definir um horário que você quer que seja postado e dia. Aqui, normalmente, eu não preencho nada. E aqui você pode selecionar uma imagem que você quer que apareça nesse seu podcast. No Spotify, ele vai ficar aqui, ó. Eu, normalmente, deixo a mesma imagem para todos. Aí, depois que você já preencheu tudo aqui, você vai vir aqui em publicar. E ele vai aparecer aqui no Spotify em meia hora, mais ou menos. Ele vai liberar aqui, ó. E vai estar disponível aqui também. Tá, Márcio, mas como que eu faço para ganhar dinheiro com o podcast? Agora, eu vou te mostrar essa parte. Aqui na tela inicial, no Dashboard, tem essa opção aqui, ó. Corrente Balance. Que aqui fica o valor que você ganha em dólar com o teu podcast. Você vai clicar aqui e ele vai abrir essa opção. E você pode ver que eu já tenho 1,33 aqui com o meu podcast. Mas como que você está ganhando esse dinheiro, Márcio? A plataforma Antior, até o momento, ela te fornece anúncios para você divulgar no teu podcast. E tem um ativo aqui, por isso que eu estou ganhando esses 1,33. Aí, caso você aceita, você vai clicar aqui em Ative, né? E ele vai ficar vermelho isso aqui. E vai aparecer uma opção com um texto. Você vai ter que ler aquele texto, gravar e clicar em Save. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, verde. E pronto, já é um anúncio. E a cada mil players, eu ganho 10 dólares com esse anúncio aqui que eu gravei. Eu não sei se vocês vão estar ouvindo aí, mas eu vou clicar aqui para você ouvir apenas um trechinho dele. Você já pensou em começar seu próprio podcast? Quando eu estava tentando fazer esse podcast decolar, tive muitas perguntas. Bom, acho que eu viro, né? E é isso. Ele vai ficar em inglês o texto, mas você pode traduzir clicando aqui, se você estiver pelo Chrome, ó. Você vai clicar aqui e deixar em português e vai conseguir ver o texto traduzido e ler ele e gravar o áudio. Essa é uma forma de você ganhar dinheiro com podcasts, pelo menos aqui na Anchor. Outra forma que você pode fazer é estar vendendo anúncios, assim como esse, por sua conta própria. E colocando e falando esse espaço que você vendeu no início do vídeo, no meio ou no final. Vai depender do acordo que você faz com o teu cliente que vai anunciar no teu podcast. E você clicando aqui em Active Anchor, você consegue cadastrar a sua conta bancária para estar recebendo esse dinheiro aqui da própria plataforma da Anchor aqui, que você está acumulando. Eu não vou entrar ali porque mostra meus dados de recebimento, mas eu posso estar trazendo um vídeo aqui, se você quiser, exclusivo, apenas mostrando como preencher aquele campo ali, ok? Então, se você quer, deixa aqui nos comentários que eu trago esse vídeo sim aqui no canal. Ah, Marcio, e você ficou ali em dizer como você faz aí para ter conteúdo para os teus podcasts? Eu, no meu caso, eu apenas baixo os vídeos do meu canal do YouTube em .mp3 e envio aqui para o podcast. Você pode tirar até essa conclusão aqui, ó. Não consigo sacar dinheiro. Esse vídeo saiu recentemente no meu canal até o momento desse vídeo aqui. Eu apenas faço isso. E normalmente eu posto meia hora depois que sair lá no canal, eu libero aqui também no podcast. Mas fica bacana também se você trazer conteúdos exclusivos apenas para o podcast aí, se você já tem um canal no YouTube. E é o que eu pretendo trazer aqui também para o meu podcast no Spotify. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi, deixa o like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica no deles que provavelmente é mais um vídeo te ensinando a ganhar dinheiro na internet. Ou te tirando dúvidas sobre o Spotify também, que é um tema que eu falo muito aqui no canal. Até mais! Tchau!